As reservas de divisas da China caíram 0,5% em julho e ficaram em 3,104 trilhões de dólares. Os dados foram divulgados pela Administração Estatal de Divisas. A redução de 15,53 bilhões de dólares com relação às reservas de junho tem origem no fato de as principais moedas internacionais terem perdido valor em relação ao dólar por causa das incertezas nos mercados financeiros. Segundo o economista-chefe da SAFE, Wang Xining, questões geopolíticas, como a situação do comércio global, afetado pelas disputas tarifárias entre Estados Unidos e China, a política monetária do Banco Central Chinês e as perspectivas do Brexit, influenciaram na perda. Wang destacou, porém, que só neste ano as reservas chinesas ganharam 310 bilhões de dólares, o equivalente a 1%. Ele não fez menção à desvalorização do yuan e nem a uma suposta guerra de divisas. Wang indicou que a economia chinesa continuou a reforçar suas bases até conseguir alcançar uma forte resistência e grande potencial com capacidade para lidar com golpes externos. Legenda por Sônia Ruberti